Finalizando o automodelo, o Headcat, motor SH18, que eu adicionei aqui, além dessa última funcionada que eu dei, que eu estou funcionando direto. Essa chave de liga e desliga, Thiago, ela estava toda ferrada. Aí eu fiquei com dó, falei, isso é sacanagem de não mandar arrumadinho. Você pediu para não fazer mais nada, porque ficava meio ruim. Porque você não tinha programado financeiramente. Mas não, isso aí não te custa nada não. Uma outra coisa, esse filtro seu de alumínio, filtrinho aqui de alumínio, ele escapa toda hora. Coloquei, olha, ele está frouxo, ele não é daqui, ele não é original. Eu tenho um original, para mim é insignificante, te passar um original e ficar com aquele dali. Se você quiser, eu coloco o original e o outro eu passo para alguém, sei lá quem. A hora que estiver no gargalo do carburador de algum motor, eu passo, sem problema algum. Certo? O que mais que eu ia te falar? Bom, o servo futava 3004. Você me perguntou de um Thunder Pro. Fim, eu não gosto muito desse servo aí, da não X-Tronic. Isso queima por música. A engrenagem dele é maravilhosa. Tudo de metal. Mas queima por música. Bagaceira deles, eu comecei a comprar uma vez, não era o modelo. Cada vez que eu mexia, queimava um servo. Falei, ah, não quero esse trem, não. Bom, se alguém gosta, é problema de cada um, né? Então, vamos lá, nego. Vou finalizar aqui, dando uma funcionadinha no seu motor. Vamos ver como é que ele está. Como é que está, não. Ele ainda está em fase de amaciamento. Mas, só para deixar registrado, para finalizar o filme. Beleza? Eu esqueci de abrir o carburador, porque eu tinha gastado um tanque com ele. E nem puxei direito o combustível. Não, mas está achou. E não, mas está achou. Freio. Está acelerado ao filme. Certo, Thiago. Certo, Thiago. Eu não gosto de deixar ali, na marcha lenta, igual ele fez ali agora. Aí, eu não gosto. Não pode também. Você deixa o trimmer um pouquinho acelerado. Aí, fala, ah, mas o alto vai andar. O alto vai andar. Não vai, não. Só o alto não vai andar, não. Beleza? Não vai. O melhor canto espaneou aqui Principalmente um motor Que está em fase de amaciamento Olha Ah, ele tem que lavar Beleza, Thiago Você entregue seu álcool Vou deixar ele acabar com esse tanque Desligado Agora ele vai funcionar até afogar Não gosto de deixar ele muito na marcha lenta É o que eu estou acertando É o que eu deixei aqui no firme regulado Para ele ficar no ponto de oscilar e parar Oscilar e parar Senão ele vai ficar assim Bom, chega Beleza, negado Valeu, então Até a próxima, tchau